A partir de agora, vocês vão curtir um show com a pegada swingada, ele chegou mostrando o verdadeiro poder do swing, uma das melhores bandas de forró da região. Se você acha que já viu tudo, está muito enganado. Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um. Johnny Tales, na pisadinha do bar. Salve, salve, minha galera de russas. Johnny Tales, na pisadinha do farra. Tem que respeitar essa pisadinha, papai. É a melhor pisadinha da R.N. Estoura, negão. Isso é farra dos tops. É desmantelo. É desmantelo e ninguém vai me segurar. Isso é farra dos tops. É desmantelo. Vou pro forró, bebê, cachaça e farrear. Johnny Tales, na pisadinha do farra. Olá, amigo do sete. Essa é sua, parceira. Isso é farra dos tops. É desmantelo. É desmantelo e ninguém vai me segurar. Isso é farra dos tops. É desmantelo. Vou pro forró, bebê, cachaça e farrear. O visque e cachaça de cerveja rachandão Tá ficando bom, e tá ficando bom O visque e a cachaça de cerveja rachandão E tá ficando bom, e tá ficando bom Tá todo mundo louco, 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 louco Até quem parou de beber e começou beber de novo Olha, tá todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Até quem parou de beber e começou beber de novo Em nome da Infone Ministone, patrocinador oficial do Farra dos Tops Isso é farra dos tops. É desmantelo. É desmantelo e ninguém vai me segurar. Isso é farra dos tops. É desmantelo. Vou pro forró beber cachaça e farrear. O visque e a cachaça de cerveja rachandão E tá ficando bom, e tá ficando bom O visque e a cachaça de cerveja rachandão E tá ficando bom, e tá ficando bom Todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Olha quem tá, começou a beber de novo Olha a dor do mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Tá todo mundo louco, 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 louco Até quem parou de beber, começou a beber de novo Johnny Tales, na pisadinha do par Alô, batista é só, meu camarada, lá na Alfonso Bezerra Esses cantores de hoje em dia que não sabem mais cantar É o tal de ro-ro-ro, é o tal de rá-ra-ra Esses cantores de hoje em dia que não sabem mais cantar É o tal de ro-ro-ro, é o tal de rá-ra-ra Como é que Thales faz? Como é que Johnny faz? Meu tecladista faz? Minha guitarra faz Esses cantores de hoje em dia que não sabem mais cantar É o tal de ro ro ro, é um tal de rá-a-rá Esses cantores de hoje em dia que não sabem mais cantar É o tal de ro ro ro, é um tal de rá-á-rá Paredinha borracha Meu sanfoneiro faz O meu vocal faz Percucionista Vaz Oh, parceiro Julio, mas é sua patrão, sucesso aí E pode trazer rapariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada Pode trazer rapariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada Johnny Tales, na pisadinha do Fá Eu tô pegando um currículo de rapariga Um cabaré organizado, eu vou voltar Tudo certinho com carteira assinada Tudo bem remunerada, posso voltar a não reclamar Não se preocupe com jornada de trabalho Da minha empresa que não tem exploração Quem já trabalha só no final de semana Comendo churrasco e cana na frente do paredão Pode trazer rapariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada Pode trazer rapariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada Pode trazer rapariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira Pode trazer rapariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada O nome dela é Juninho, cara de choro Tamo junto, parceiro Eu tô pegando currículo de rabariga O camarão organizado eu vou montar Tudo certinho com carteira assinada Tudo bem remunerado pra as frutas não reclamar Não se preocupe com jornada de trabalho Da minha empresa que não tem exploração Quem já trabalha só no final de semana Comendo churrasco e cana na frente do paredão Pode trazer rabariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada Vale o marreta, galera de Aracatinho Johnny Tales, na pisadinha do barra E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com nós não tem besteira Mas chama na pressão Se tem farra dos top Aumenta o paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com nós não tem besteira Mas chama na pressão Tem farra dos top Aumenta o paredão Vai! E a galera do interior É foda Respeitar meu povo Que vem o da roça Galera do interior É foda Respeitar meu povo Que vem o da roça Galera do interior É foda Respeitar meu povo Que vem o da roça Galera do interior É foda Respeitar meu povo Vem da roça papá E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com nós não tem besteira Mas chama na pressão Se tem farra dos top Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade aqui ao interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com nós não tem besteira, faz chama na pressão Se tem farra dos toques, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Respeita meu povo, respeita a pisarinha do menino O nome dele é Saulo Rafael, tamo junto parceiro Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E não me mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim E forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim E forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Tem que respeitar essa pisadinha, babá Alô parceiro Alisson na mídia Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E não me mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim E forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim E forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Alô com gravações Olha que eu bebo pra dormir Quando acorda eu vou beber Só largo a cachaça no dia que eu morrer E eu bebo pra dormir E quando acorda eu vou beber Só largo a cachaça no dia que eu morrer Johnny Tales Na pesadinha do farra E no J-Fone, mini-story A melhor loja de Fortaleza De bar e bar e bar e bar, eu gasto todo o meu dinheiro O povo lá da rua me chama de viriteiro Eu pego o meu carro e me dando pro cabaré Tiro onda de padrão arrodeado de mulher De bariba eu gasto todo o meu dinheiro O povo lá na rua me chama de virideiro Eu pego o meu carro me dando pro cabaré Tiro onda de patrão arrodeado de mulher Eu bebo sim, eu bebo sim Não se incomode com minha vida que eu não vou tá nem aí Eu bebo sim, eu bebo sim Não se incomode com minha vida que eu não vou tá nem aí Eu bebo pra dormir e quando acordo eu vou beber Só largo a cachaça no dia que eu morrer Eu bebo pra dormir e quando acordo eu vou beber Só largo a cachaça no dia que eu morrer Eu bebo pra dormir e quando acordo eu vou beber Só largo a cachaça no dia que eu morrer Meu parceirinho mandou comigo, a galera de Macaíba com nós, vai que ele De bariba eu gasto todo o meu dinheiro O povo lá na rua me chama de virideiro Eu pego o meu carro me dando pro cabaré Tiro onda de patrão arrodeado de mulher Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Não se incomode com minha vida que eu não vou tá nem aí Eu bebo sim, eu bebo sim Não se incomode com minha vida que eu não vou tá nem aí Eu bebo pra dormir e quando acordo eu vou beber Só largo a cachaça no dia que eu morrer Eu bebo pra dormir e quando acordo eu vou beber Só largo a cachaça no dia que eu morrer Eu bebo pra dormir e quando acordo eu vou beber Só largo a cachaça no dia que eu morrer Eu bebo pra dormir e quando acordo eu vou beber Só largo a cachaça no dia que eu morrer Essa farra do shopping tem que respeitar Essa pisadinha é o melhor do RN, papai Meu parceiro Chico Divulgações, galera do Cegamini, nós Johnny Thales, na pisadinha do farra E mente milionária no corpo de favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonada Romântico, safado e amanhã não venho E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo caralho gostoso E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo caralho gostosa Vem, mamãe! Essa pisadinha é o melhor do RN, papai! Respeita! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que tenho passado Meu bem, dinheiro era o problema Hoje tem sobre fumaça, só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que tenho Te pego de jeito, mas tu fica apaixonada Sou romântico, safado e amanhã não venho E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo caralho gostoso E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo caralho gostoso Fala comigo, bebê! Mais um sucesso! Cachorrão do brega, papai! Eu vinha na BR, os patos atravessou Não deu pra desviar, matei os patos de vovô Eu vinha na BR, os patos atravessou Não deu pra desviar, matei os patos de vovô Quara qua 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 Olha que eu vinha na BR, os patos atravessou Não deu pra desviar, matei os patos de vovô Eu vinha na BR, os patos atravessou Não deu pra desviar, matei os patos de vovô Olha que aí foi de laça Eu não vi não Bate os patos de vovô, menino Meu parceiro, você bateu, fotógrafo, galera Fuso, misericórdia Johnny Thales, na pisadinha do Fá Vai na pisadinha do negão Ford que a caceteira é o maior transforme de Fortaleza Meu parceiro Jonathan Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Ou em qualquer lugar nessa cidade Fique ciente que acabou, amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Vê se é comportamento de um ex-casal E é só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Vê se é comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Meu parceiro Carlinhos Prevent Aqui na Praça Especial, hein Meu parceiro Cláudio J.S. Cabelo, os galetas E Afonso, o Bizerra com nós, o BRN Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Ou em qualquer lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Vê se é comportamento de um ex-casal E é só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é comportamento de um ex-casal E é só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Se é oi, tchau E é só oi, tchau E é só oi, tchau E é só oi, tchau Johnny Torres Na pisadinha do farra Sem esse estúdio Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração E mais a madrugada vem me procurar Eu era só oi, tchau Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Nas roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar E então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar E então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o meu coração E mais a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Tá sentindo falta da cama amarrotada Nas roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar E então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar E então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar E então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Isso é Johnny Tales na pisadinha do Farra Fone para contato 84-987-5107-56 8167-7555 É só chamar que a gente vai papai Johnny Tales na pisadinha do Farra Olha a fuleiragem, menino E piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mandaram no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem o caminhonete Galateador e bonibabo Fui chegando nela E não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma high lux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo um jubião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final a conta pediu uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mandaram no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem o caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mandaram no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem o caminhonete Galanteador e bonifá, bufo chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um vião Só tenho um carro velho e um coração E no meu dedo queijo ela se amarrou E no final da conta pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe andou no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E piri, 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 piriguete Prova que minha mãe andou no meu chevette E piri, 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 piriguete Só tenho amor, não tenho caminhonete Aé, Luiz, soluções Com o parceiro Adriana Leonti Com o Aís, aquele abraço especial, hein Mercado e sem accounts Vais estar muito bem E nem matérias Com o que elas chegam E o que elas não estão O que elas não permanam Corrado extra E o que elas são Johnny Tales, na pisadinha do bar Amor, hoje vou me declarar, meu amor E te contar de paixão, amor Vou abrir meu coração, te dedico uma canção Eu disse, senta, senta, quica, quica, sarra, sarra na frente do paredão Senta, senta, quica, quica, sarra, sarra na frente do paredão Eu disse, senta, 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 quica, 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 sarra E na frente do paredão Senta, senta, quica, quica, sarra, sarra na frente do paredão Amor, hoje vou me declarar, meu amor E me contar de paixão, amor Vou abrir meu coração, te dedico a canção E aí, eu disse, senta, senta, quica, sara, sara, na frente do paredão E na frente do paredão Senta, senta, quica, sara, sara na frente do paredão Se for how those talks are being not pisado, papai Se for how those talks are being not pisado